Mas que loucura eu fiz, deixa-me entregar assim E se eu chorar e for infeliz, quem é que vai cuidar de mim? Peguei meu coração e dei pra ele, tão cheio de amor Se ele não souber do meu amor cuidar, vou ter que encontrar um ombro pra chorar E se dentro de mim esse amor crescer, eu vou passar uma vida inteira tentando esquecer Mas que loucura eu fiz, deixa-me entregar assim E se eu chorar e for infeliz, quem é que vai cuidar de mim? Peguei meu coração e dei pra ele, tão cheio de amor Se ele não souber do meu amor cuidar, vou ter que encontrar um ombro pra chorar Se dentro de mim esse amor crescer, eu vou passar uma vida inteira tentando esquecer Coração, toma cuidado com a paixão Se der errado, você vai se ver perdido Na contramão, sofrendo com a solidão Quem tem que perder, pode ser você na ilusão Coração, toma cuidado com a paixão Coração, toma cuidado com a paixão Se der errado, você vai se ver perdido Na contramão, sofrendo com a solidão Quem tem que perder, pode ser você na ilusão Peguei meu coração e dei pra ele, tão cheio de amor E se ele não souber do meu amor cuidar, vou ter que encontrar um ombro pra chorar Se dentro de mim esse amor crescer, eu vou passar uma vida inteira tentando esquecer Coração, toma cuidado com a paixão Se der errado, você vai se ver perdido Na contramão, sofrendo com a solidão Quem tem que perder, pode ser você na ilusão Coração, toma cuidado com a paixão Se der errado, você vai se ver perdido Na contramão, sofrendo com a solidão Quem tem que perder, pode ser você na ilusão Se der errado, você vai se ver perdido Se der errado, você vai se ver perdido O que é isso?